E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui começando. Eu falei que ia voltar só com Siena ou lá no hotel, né? Mas, tô passando aqui pra mostrar pra vocês finalizando aqui esse Fox. Não, cansa de ver, pessoal. Não, cansa de ver limpo, né, cara? É muito legal, ó. É muito gratificante, viu, cara? Um carro chega lameado, aí você vê assim, espelhando. Aí eu pensei, não, vou gravar de novo. Não cansa de filmar o Renegade, nem S10. E não cansa de ver essa mágica, né? Aqui tava cinzento do sol, ó. O cara passa aquele creme pretinho, ó, bicho. E a película aqui já era o jogo. Dei ontem, como é que já tá, ó? Ainda bem que eu tenho mais cinco lá dentro. Vou colar eu mesmo e usar um secador. Pra quem chegou agora, nós temos um S10, um Renegade e uma BIS aqui no canal. Diesel, né? Os carros. Renegade é preto, 2017, longitude. 45 mil quilômetros. Essa é 2017. 26 mil quilômetros, vermelha. BIS é vinho. 2022, um mês e meio de uso. 240 só rodado. Fez nem mil ainda. E aqui a gente filma isso aí. Banho de carro, dunas, praia, lama, usabilidade, acessório, preço de revisão. É o meu dia a dia. Se você tá atrás de vídeo informativo, vá no canal do Emílio Camanza, Gil Brandão, carro-chefe. Não venha chegar no final do vídeo e criticar, não. Teve uma crítica aí que eu não vou nem comentar, não, mas não vou dar nem bola, não. Deixa pra lá. Denuncia a Espanha e pronto. A pessoa vem assistir um vídeo e não gostou, vá pra outro vídeo, rapaz. Quando eu tô procurando uma dúvida aqui de relógio, de iPhone, eu digo, não é esse. Pronto, eu vou pro outro. É simples. Olha aí, cara. Cara, o Elton, trabalhador, isso infeliz, é, mas não quer... Não quer vir. Coisa que eu não gosto, lavar tapete e polir o carro. Aí é braço, viu, menino? E eu ainda não comprei aquele motor, Elton. Tu voltar, eu compro aquele... Aquela Poli 3. Serve pra tirar esse, não serve? Tirar o polimento mesmo. Arrumar uma. Como eu disse, hoje de tarde, ou a gente vai lá na serra, que é o mais possível, né? Acho difícil era tu voltar pra lavar, mas... Ou a gente abrir. Só ajudar a cor do Marcelo ali, a mudança dele. Sim, mas o que é que vai dar coragem de a gente fazer? Vamos na serra ou vamos lavar? Não, não sei o que é melhor lá, velho. Não, não tem. Dá pra fazer tudo, né? Se você chega 3, vamos na serra. Volta aqui 4 horas. Lava S10 e Siena até S5 e meia, bem ligeirinho. Aí eu boto a roupa, ajudo mais. Eu acho que a prioridade vai ser a serra. Como eu disse... Se der pra lavar, a gente lava. Se não der... Tão bom, cara, o movimento aqui. A moça fica na sombra. Vê o povo passando. O cara remendou o pneu já. Aí ele mora... Ele mora ali vizinho. Ele passou aqui empurrando. 40 minutos atrás. Já tinha esquecido. Ali já tá vago já. Tinha 3 bis na calçada. É uma borracharia de moto e bicicleta. O carro ele não remenda não. Gente, o lixo tem braço, viu? Eu ainda fiquei aqui só olhando. Eu ainda aspirei. Demos um trate no motor. Passei o óleo diesel aqui na calota, na caixa de moto. Tá com óleo diesel aí. Vou mandar o Elton comprar mais shampoo. E aí, Elton. O pessoal fala que no lugar desse óleo diesel, é bom a tal de glicerina. Lembra de perguntar? É. Tá ali, ó. Comprei ontem aí. 50 real. Antigamente era 20 conto pra encher aquela garrafinha de óleo. Zoom top, né? Sei lá, o cantinho do churrasco ali, ó. Muito bom. O cara bota uma lente nova nesse farol, viu? Fica outro. Ou vai nessas oficinas. Tá doido. O farol ilumina mais. O carro fica lindo. É o martelo de escuro. Aqui o martelinho de ouro. Uma pinturinha ali. É o cara que usa e sem tempo, né? Sabia que tem gente... Eu tô lembrado o Rivamar que ele usava F1000. Na fazenda Salscaco destruída. Ele pegava e gastava 20 mil no fim do ano. Vinha zero, né? É... O pai é do amigo meu. O pai tinha F1000 azul, vinho e ele tinha um azul. Toda vida comprava junto o Rivamar e o pai. O pai comprou as últimas foi... O pai era vinho. Nada. O pai era azul, ele era vinho, eu acho. Ele era vinho, o teu pai, eu acho que era azul, ó. Foi porque o pai teve a vinho antes, que tinha um pisca de lado, né? Era vinho. Aí o pai comprou o azul, que tinha um pisca embaixo, a mais nova. E ele comprou a vinho. Era sempre assim... Vice-versa. Aí esse cara ele usa na fazenda, né? Só que aí ele já tá com idade, ele tá com a touro. Aí ele usava, usava tampa amassada destruída mesmo. Aí ele dava um trato lá de 20 mil conto no tempo. Não sei se era com a lã, aí vinha zero. Aí ele usava todo de novo até destruída. Aí renovava de novo. S10 Prata eu acho bonita, viu? Tem umas. Um avizinho. Aqui só tem umas... Eu acho que dá pra botar umas 12 na mão. Tô botando muito. A branca eu acho linda também, mas... Tem muito. Aí, falta só o tapete, né? Vamos salir, Welit. Fecha aí. Faltar só a mesa e dá esse jato tirando essa terra aí. Lavar o que? A mesa? É em cima da mesa, faltou. Falta o tal jato em cima dela, ó. Vamos lá no molhado. Derramei o sal lá sem querer. Vamos abrir, mano. Vamos lá, deixa eu desacupar, mano. Meia, meia. Vamos conversar aqui, cara. Na sombra. Vamos voltar, foi um churrasquinho. Aí, Renegade. Meu primeiro era assim, farol amarelo. Só que isso aí é preto. O meu era verde. Ó, moto. Eu acho que é daquelas do Homem de Ferro. Muito bom, muito bom a usabilidade do celular. E a cor que eu falava muito, né? A cor do céu era mais clara, não sei o que. Eu acho que ela... Aqui na tela tá legal agora, viu? Tá mais escuro que a realidade. O oi de gato tá dentro da mala. Esse oi de gato, né? Isso aqui é coisa antiga, né, cara? Quando tem a chave. Não é nem o botão. Que já é antigo o botão também. Hoje é elétrico, né? Esse aqui é antes do botão. Podia ser aquele negócio aqui também, né? Que você enfia a mão aqui dentro e abre aqui na... Vocês sabem, né? Tem gancho, ó, pra rebocar. Tem que dar um pouco mais de uma coisa aqui, né? Tem que dar um pouco mais de tempo. Tem que dar uma coisa aqui, né? Rã 2.500 Ele aí é Dando daquele posto que tem ali em cima, pessoal Não sei se vocês já viram Ele tem, não sei quantos carros ele tem Ele tem Landau, Torcel Ele restaura tudo na lã Ou coleciona, não sei qual é a história dos carros Ele tem Acho que tem mais de 10 carros Aí, galera Só para mostrar o Fox finalizado Conversamos um pouquinho mais Espero que tenham gostado do vídeo Aí, ó Eu mesmo limpei aqui Passei o pretinho aqui, aquele que eu tinha esquecido Eita É óleo, é? Quer ser água? Esse aqui é da óleo Eu escutei Dá um trato nesse aqui, ué Para filmar Esse aí estava igual ao outro lado, será? Tá, estava igual ao outro lado Tá chato Melhor aos 50% né? Mas é por dentro Acho que com massa sai legal também Acho que a massa fica legal também Abre mais Abre mais Vem pro outro aqui Tirar a foto aí Vai, para tapar o meu vídeo Mas dá para tirar aqui Vai Aí galera Estou indo agora lá no Israel Com o meu peixinho Não sei se eu faço vídeo lá Vocês já viram Mas Eu converso aqui Com Olha o Marcelo De brincar com o zoom do celular Olha o Marcelo ali Estou com um verme aqui de dar o zoom no celular Aí pode ser que Que eu faça outro vídeo lá Enxugou? É Uma coisa que está desbranquiçada né? Abriu 50% Aqui é vidro quebrado Mas é dentro Por dentro e no meio No meio do produto Esse aqui já Eu acho que já é quebrado Já Micro Micro trincos É zeloso Está vendo que eu vou pulir um carro E fazer isso aí ainda? Pois é galera Valeu Espero que tenham gostado do vídeo Valeu O Hélio está aí Tomara Estou adulando Para ele ficar vindo Mas O homem é duro Tem não Vamos ver se a massa abre Ne? Preciso dobrar ela para dentro Mas que a A poeira da pista da rua Aí pega aqui nos pelos Olha Eu perdi a fé É dentro É no meio É Vamos arrumar Vou comprar a máquina Viu o Besouro A Poli 3 O cara já fazia aí também Não é bem Quanto o cara se pega Com a mão Dez vezes A poli 3 É mil vezes Né? Bem A poli 3 Fica zerada É mil passado aí Né? Zoom Tem que ter cuidado Tem a velocidade Né? O botãozinho Você vai girando assim Bom galera Vou lá Tira o carro O tapete E lava Acima da mesa Aquelas folhas Lá em trás Aí tranca aí Valeu pessoal Tchau tchau Tchau